Os sonhos mais lindos Sonhei de que meras mil Um castelo ergue E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão mil venturas E vi O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso Bende E nebria Em tua Cance És Fascinação Amor Teu sorriso Tchau Tchau Amém. 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 Amém.